Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros. Diz um dia aí, eu sou a professora Jona Fernandes, que vai entrar agora em mais uma aula de estatuto dos servidores. Você que está se preparando aí para o concurso da GCM agora em 2023, o seu lugar é aqui comigo, tá bom? Como eu já havia prometido na nossa última aula, se você ainda não assistiu, procura aqui no nosso canal, tem aula de estatuto, tem aula de lei orgânica, tem aula de conhecimentos gerais. Nessa aula eu vou trazer, vou iniciar, na verdade, esse ciclo, que vai desde o concurso que você vai prestar agora, que você está nessa fase aí da sua jornada, até o fim do estágio probatório, quando você finalmente se torna um servidor público estatutário. Então eu vou trazer esse ciclo, essa jornada, não é nenhum ciclo, é uma jornada dentro do... que vai desde a pessoa que não integra o quadro da administração pública, que vai prestar um concurso, até o momento em que ela vai finalmente se tornar um servidor estatutário. Eu vou iniciar com vocês. Na aula de hoje a gente vai falar aí do concurso, vai falar da nomeação e do concurso. E nas próximas aulas, na próxima aula a gente vai falar da posse e do estágio probatório. Vários detalhezinhos aí que não caem, despenca em prova de concurso, quando o assunto é estatuto dos servidores, tá bom? Então antes da gente entrar aí na nossa aula, que a gente vai trazer aí vários detalhezinhos para você, deixa eu mostrar para você os nossos materiais de questão comentado em PDF. Você que quer treinar questões, vai ver aqui no nosso site, expressoconcurso.com.br, clica aqui em GCM de um dia aí, vai abrir para você essa página, com todos os materiais que nós estamos oferecendo para te ajudar na sua preparação. Tem questões de estatuto do servidor, tem questões de conhecimento gerais, de lei orgânica e outros tópicos aí do seu edital. Você pode estar adquirindo um trio, que é estatuto, lei orgânica e conhecimento gerais juntos, ou supercomo, onde você leva tudo, tá? Comprando o trio ou supercomo, você tem direito a um brinde, que são dezenas de questões de português da Vunesp, para você praticar para a tua prova, tá bom? Quer ver um pedacinho do material? Clica no download, você vai ver um pedacinho do material, vai ver aí como o nosso material é organizado. Decidiu pela compra? Clica aqui em adquirir. Você vai ser direcionado para a plataforma da Eduz, que é a nossa parceira. Lá você vai digitar os seus dados, fazendo o pagamento com o Pix, seu cartão de crédito. Você vai receber na mesma hora o material, tá? Esse material vai ser enviado por e-mail, em PDF. Se você pagar com boleto bancário, você vai ter que aguardar até 3 dias úteis, que é o prazo, para a confirmação do pagamento. E aí o material vai ser enviado para você, tá bom? Então começa agora, intensifique a tua preparação, realizando aí dezenas, centenas de questões. E você vai estar com certeza um passo à frente dos seus concorrentes, na hora de realizar a sua prova, ok? Pessoal, então dado o recado, vamos para a nossa aula. Vamos falar da nomeação, começando pela nomeação. Por que eu vou começar pela nomeação? Porque o estatuto começa pela nomeação, tá? Então como o estatuto começa pela nomeação, eu também vou começar por ela, tudo bem? Gente, eu tenho o meu cabelo aqui, que está um calor no Rio de Janeiro. Vocês não têm ideia, né? Eu até falei na primeira aula de vocês que eu sou do Rio de Janeiro. Está quente aqui hoje, né? Está com calosão de mais de 35 graus hoje aqui. Mas tudo certo, vamos para a nossa aula. Vamos lá. O estatuto, ele traz a nomeação primeiro. Então vamos falar da nomeação. E depois eu entro em detalhes aí do concurso, tá bom? A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público. Então para você integrar um cargo efetivo, você precisa ser aprovado no concurso público. E esse concurso público pode ser de provas, apenas provas, ou pode ser de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo. Então, vamos lá. Primeiro, o que seria um cargo efetivo, né? Existem dois tipos de cargo público. Tem dois tipos de cargo público. Eu tenho o cargo efetivo e existe um outro tipo de cargo que se chama cargo em comissão. Os cargos em comissão são cargos de chefia, cargos de assessoramento, cargos de liderança dentro da administração pública. Basicamente é isso. Esses cargos em comissão, você não precisa necessariamente fazer um concurso público para ingressar. São cargos que ficam a critério, a escolha da administração, no caso do prefeito, né? Que vai nomear ou exonerar pessoas que vão ocupar esses cargos. É de livre nomeação e também de livre exoneração. A pessoa não faz um concurso, ela entra, né? Vamos dizer assim, né? No esquema, ela entra meio que pela janela, né? No serviço público, uma nomeação por uma confiança do poder público. Mas também, se amanhã o prefeito mudar de ideia, ele pode simplesmente exonerá-la. Não tem nenhum tipo de estabilidade de segurança jurídica nesse cargo, tá? No caso aqui, tá falando do cargo efetivo. O que é o cargo efetivo? É justamente esse cargo que vai ter estabilidade. Esse cargo que vai ter uma segurança jurídica. Esse cargo depende de pré-viabilitação em concurso público. Depende de uma pré-viabilitação. Depende de você vai ocupar um cargo efetivo. Por isso que você está estudando para fazer um concurso, tá? Um concurso de provas, como você vai fazer prova física, prova teórica, não é isso? Como também poderia ser de provas e títulos. Ou seja, além da parte lá das provas, poderia ser pedido também que você apresentasse cursos certificados que te dariam pontuações extras na hora de ser colocado lá numa posição de classificação. Então, isso vai depender da natureza e da complexidade do cargo, ok? E aí, a partir desse concurso, é que é feita a nomeação. Como é que é esse caminho? Primeiro, existe o concurso. Vai ter a abertura do concurso, como teve. E as pessoas vão estudar e vão prestar essa prova. Após a realização das provas, a conclusão desse concurso, vai haver um período chamado de homologação. O que é homologação? A administração pública pega esse concurso, no caso, está sendo organizado pela Vunesp, o concurso de vocês. Então, vai ver se a Vunesp fez tudo certinho, se está tudo de acordo com as leis, com as regras, se não houve nenhum tipo de irregularidade. Está tudo certo, a administração pública vai lá e vai homologar. O que é homologar? É confirmar o resultado do concurso. É tornar oficial aquele resultado que foi divulgado pela banca. E ele é publicado em diário oficial. A partir desse momento, ele é homologado. Ele é confirmado. Quando acontece homologação, a administração já está livre para nomear caso. Ela deseje, tá gente? Aí, quando ela vai nomear, quando ela vai fazer, vai depender ali das questões internas dela. Então, vai acontecer a nomeação depois. O que é nomeação? Você fez a prova, você foi aprovado, você está lá na classificação, ou está muito perto disso. E aí, a administração pública vai e divulga no diário oficial o seu nome, te convocando para quê? Para tomar posse. Então, quando você vê seu nome lá no diário oficial sendo convocado, você está sendo nomeado para aquele cargo público. É a nomeação. E aí, aquele cargo público efetivo. Ok? Ah, pode haver a nomeação para cargo em comissão. Pode, mas para cargo efetivo, precisa antes ter o concurso público. Para cargo em comissão, não. Depois da nomeação, vem o período para posse. Aí, vai ter um prazo para que você tome posse. O que é tomar posse? É você ir até a administração, se apresentar, levar os documentos que ela vai pedir, ela vai colocar lá a lista de documentos lá na hora da nomeação, os exames médicos solicitados. Você vai levar tudo que ela pedir e você vai se apresentar com a documentação adequada. onde você vai comprovar os requisitos, que você possui os requisitos para ocupar esse cargo. E ali, você vai assinar um termo de investidura. E a partir daquele momento, você está emboçado. Você está... Você passa a fazer parte do serviço público. Você já é parte do serviço público. A partir da posse. Depois da posse, eu não coloquei aqui, mas existe o exercício, que é um prazo que você tem para começar a trabalhar. Começou a trabalhar, você entra nesse período aqui, que a gente chama de estágio probatório. Que é um período em que você vai estar como se fosse... Na iniciativa privada, não tem um período de experiência, que você é contratado em experiência, que o seu vínculo ainda não é consolidado com aquela empresa, você ainda pode ser facilmente dispensado. É a mesma coisa no serviço público. Estágio probatório é como se fosse um período de experiência que você vai passar dentro do serviço público. E após esse período de experiência, é que você vai poder, de fato, passar a ser um servidor estatutário. Vai ser efetivado. Então, hoje a gente vai falar... Falamos aqui da nomeação. Vamos falar agora das regras que envolvem concurso público. Hoje um dia aí tem algumas regras peculiares que eu quero trazer. E na nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a posse e sobre o estágio probatório. Tá bom? Vamos lá? Vamos falar então do concurso público agora. Artigo 16 aí da sua lei orgânica. Observação na realização do concurso as seguintes normas. Primeiro, não se preencherá vaga nem se abrirá concurso sem que se verifique previamente a inexistência de funcionário em disponibilidade possuidor da necessária qualificação para o provimento do cargo. Então, antes... Ah, o cargo está vago. Antes de se abrir um concurso para aquele cargo, tem que se averiguar se existe algum funcionário em disponibilidade, ou seja, que foi colocado como se fosse no modo espera da administração. Foi liberado porque o cargo dele foi extinto, porque houve alguma peculiaridade ali. Ele está esperando um novo cargo para ser recolocado dentro da administração. Então, tem que se ver se existe esse funcionário. Se ele existir, não tem o que fazer concurso. Vai chamar ele para ocupar o cargo. Mas vamos supor que não exista. Vamos lá. O edital do concurso será obrigatoriamente publicado na íntegra na imprensa oficial do município, no caso aqui seria o diário oficial, e por extrato em jornal de circulação local, estabelecendo prazo de pelo menos 10 dias corridos para as inscrições, sob pena de nulidade do concurso. Ou seja, 10 dias antes de iniciar as inscrições, tem que haver essa publicação. Na íntegra, no diário oficial, tem que estar o edital inteiro. E na imprensa local, um extrato, ou seja, um resumo desse edital também tem que ser publicado, tá? Para que o público em geral tenha conhecimento do certame, tá? Os candidatos serão, aos candidatos serão assegurados em todas as fases do concurso, na forma prevista do edital, né? Serão assegurados recursos, tá? Então, em qualquer momento, se você se sentir como candidato lesado pela banca, você pode, você tem que ter a garantia, tem que ter uma forma de entrar com recurso e de recorrer, tá? O candidato deverá ter 18 anos completos na data da nomeação. Olha que interessante, porque normalmente a gente fala que é na hora da posse, né? Porque é o momento de comprovar. Mas no caso aqui, não. É no momento da nomeação. Quando o nome sair no diário oficial, o candidato já tem que ter 18 anos completos, pelo menos, tá? Os requisitos para aprovimento do cargo serão estabelecidos de acordo com sua natureza e complexidade. Desde que atendidos os requisitos legais, poderão inscrever-se candidatos brasileiros ou estrangeiros na forma da legislação pertinente. Vamos lá. Nossa legislação até aqui impede que estrangeiros ocupem cargos públicos. Isso ainda é vedado, mas já tem tido entendimentos das Cortes Superiores e a tendência é que possa ser aprovado, tá? Que isso que possa começar a ter a possibilidade de que estrangeiros ocupem esses cargos também. E não apenas brasileiros. Brasileiros natos e naturalizados, mas estrangeiros também poderiam começar a ter acesso, tá? Desde que, é claro, seja atendidos os requisitos legais na forma da legislação pertinente. Ou seja, se houver um entendimento no Brasil, nas legislações, no entendimento das Cortes, de que o estrangeiro pode acessar cargos públicos, isso também vai se estender ao município de Jundiaí, tá bom? A critério do poder público poderá ser cobrada taxa de inscrição até o percentual, gente. Olha que percentual interessante que eu, como banca, se eu fosse banca, eu já veria diferente, ó. 5% sobre o valor do grau inicial do cargo a ser provido, sendo o seu valor fixado no edital do concurso público. Então, vamos supor que é um cargo que o salário, sei lá, fosse mil reais. Vamos botar um valor redondinho aqui, né? A taxa de inscrição poderia ser de até, não quer dizer que tem que ser isso, pode ser de até 50 reais, né? Que seria representando aí 5% dos mil, né? 5% dos mil. Então, a taxa de inscrição tem que obedecer esse teto, tá? De 5% do salário inicial, né? Do início de carreira do cargo que será provido. O candidato deve ser eleitor. Ressalvados os documentos de identidade, no ato da inscrição não se exigirão documentos de certidões atestado, bastando o candidato firmar a declaração circunstanciada pertinente. Na hora que você vai fazer a inscrição lá em Jundiaí, né? Você que já, acredito que você já fez a inscrição, os únicos dados pedidos são referentes ao seu documento de identidade, não é isso? Nesse momento, você não tem que comprovar nada. Você não tem que comprovar a escolaridade, você não tem que comprovar nada nesse momento. Essas comprovações vão ser depois, na hora de tomar posse. Nesse momento, você só precisa ter a sua identificação ali para poder fazer a sua prova, tá? O concurso público terá validade de até dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Gente, isso cai muito, tá? É até dois anos. Aí vamos supor que o concurso tenha validade de um ano. Pode? Pode. Um ano e meio, pode? Pode. Um ano e nove meses, pode? Pode. Um ano e onze meses, pode? Pode. Dois anos, pode? Pode. Dois anos e um mês? Não pode. Dois anos é o limite, tá? O limite de validade de um concurso público. Não pode o prefeito falar, vou fazer um concurso, botar uma validade de cinco anos, que aí eu não preciso me preocupar com um concurso nem tão cedo, não. A validade máxima é de dois anos, tá? Pode ser prorrogado? Pode. Quantas vezes? Uma. E qual vai ser o prazo dessa prorrogação? Igual período, ou seja, se o concurso foi de dois anos, vai prorrogar mais dois. Se o concurso foi de um ano, vai prorrogar mais um. Se o concurso foi de seis meses, vai prorrogar mais seis meses, tá? Eu não posso fazer um concurso de dois anos, depois vou prorrogar um ano só. Não. Tem que prorrogar por igual período. Se eu vou prorrogar, vai ser mais dois anos. Por isso que é muito comum, na maioria dos municípios, você tem aí quatro anos de validade. Porque dura os dois anos, e normalmente as prefeituras renovam mais dois anos de validade, tá? Na elaboração das provas e na exigência de títulos, levar-se-á em conta a natureza, a complexidade dos cargos a serem providos. Tem que ser coerente, né? Se ocorrer empate entre candidatos não pertencentes ao serviço público municipal, decidirá na forma das disposições do edital do concurso. Vamos fazer a questão? Vamos lá. Questão um. Concurso público terá validade de até um ano, dois anos, três anos, quatro anos. A gente acabou de ver que são o quê? Dois anos, tá? Questão dois. Mas a nomeação para cargo de provimento efetivo depende. Depende do quê? Cargo efetivo. Prévia habilitação em seleção particular, não, né? Não tem nada a ver com seleção particular. Prévia doença da população interessada, também não, né? Prévia habilitação em análise curricular, também não. Prévia habilitação em concurso público, gente. Tá aqui pra você, né? Letra D é o nosso gabarito. Coloca aí a hashtag, que eu gosto muito, né? Pra gente poder puxar esse mantra. A hashtag, eu mudo, tudo muda, tá? Eu mudo, tudo muda, né? Essa é uma hashtag muito forte aí pra gente puxar, pra gente mentalizar. A importância da gente renovar a nossa forma de ver as coisas, renovar a nossa mentalidade, que isso com certeza vai trazer muitos avanços pra cada um de nós, tá bom? Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, não se esqueça disso. Segue a gente lá no Instagram, arroba expresso, underline concurso, arroba prof. Joana Fernandes. E acima de tudo, estuda que a vida muda. Tchau, tchau. Tchau.